Nunca pensei que um dia fosse encontrar Alguém tão especial Nunca pensei que um dia a vida ia me dar Um amor sem igual Estou apaixonado por você e estou Fiz pra você esta canção Seu jeito mesmo, a doce voz me conquistou Iluminou meu coração Tomar um cafezinho e caminhar juntinho Amo a vida assim com você Vem cá me dá um carinho Um abraço e um beijinho Você é o meu bem querer Duturururururu Dutururururu Duturururu Duturururu Dutururu 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 Nuca pensei que é vida fosa O próprio Y seu themed Maque light Nunca pensei que um dia alguém ia me dar Uma nova razão pra cantar Meu riso é tão feliz contigo Você me faz tão bem Com você ao meu lado, seu estrelado Quero você assim Sempre pertinho de mim Tomar um cafezinho e caminhar juntinho Amo a vida assim com você Vem cá me dar um carinho Um abraço e um beijinho Você é o meu bem querer Sempre sonhei com amor assim Sempre sonhei com amor assim Tomar um cafezinho e caminhar juntinho Amo a vida assim com você Vem cá me dar um carinho Um abraço e um beijinho Você é o meu bem querer Tomar um cafezinho e caminhar juntinho Amo a vida assim com você Sempre estar assim a seu lado Vem cá me dar um carinho Um abraço e um beijinho Você é o meu bem querer Amo a vida assim com você Obrigado.